Eita, vem, só vitória! Amém! A vitória chegou! É sim! É sim, é sim! É sim, é sim, é sim! Eu conheço que esse homem deu a gente usar na esposa dele. Eu quero dizer pra vocês que eu estou aqui por amor, tá? Porque eu amei pra Deus ver esse casal. Que tem sido uma bênção na vida de muitas vezes. Eu nunca vou ter passado há anos e anos, tá? Eles não são pessoas boas. Só porque está agora em política não. É antes de muitos anos. Eles tratam pra colher. E eu creio que agora chegou a época da colher. Porque o Senhor fala assim, que pra tudo Deus tem um tempo determinado. Tem um tempo de colher, tem um tempo de tratar, né? E agora chegou o tempo. Esse é o homem que nós estamos esperando pra colocar rápido. Porque eu acho que tem um homem, três vagas, não sei. E ele aqui, eu pedi o Senhor pra colocar ele, né? Tô pedindo a Deus. O homem de Deus, o homem é de Deus abençoada. Eles têm, sabe, irmão? Feito assim o possível e o impossível há muitos anos. Não é agora, não, tá? Não, não, não. Tá atrás. Eles, sem polícia, sem nada, eles já habitaram várias pessoas. Na área social. Já mataram fome de muita gente. Sabe? Então eu quero dizer pra vocês que eu não tenho nem palavra. Estou muito honrada por você ter recebido, né? Essa oportunidade. Estou feliz. Gostaria que vocês todos, é... Deus se volta de vocês três, de confiança. Vamos colocar esse homem lá, tá? Vamos ajudar as pessoas. Que ajudam os pobres. Que ajudam a área social. Que é uma família muito abençoada. Essa família aqui é uma família que eu passei a conhecer. Eu não conhecia assim o resto da família. E eu tive a ver que aí eu conheci elas. E as pessoas assim que tratam todo mundo bem. Insacepção de pessoa. Sem divisão. E isso eu amo. Pessoas de Deus, amém? Estão esperando. E eu não tenho mais palavras não. Porque só contava a palavra até em dia. E eu agradeço. Vamos agradecer. Obrigado.